Eu queria também comentar que há uma, tanto o Brasil como o Índia também se unem numa certa busca de um caminho que o país tem que seguir, porque ele não está ainda completamente definido o caminho que o país deve seguir. Nós somos dois países em desenvolvimento, mas com uma relevância já gigantesca e com potencial enorme. A Índia tem uma vantagem muito grande com relação a nós, e isso também é um elemento muito importante para a gente levar em conta, que é a questão do bônus demográfico. O Brasil, dependendo do autor, nós estamos no meio ou até já no final do nosso bônus demográfico, que é uma situação muito complexa, mas a Índia tem um bônus demográfico ainda de década. Então, a população brasileira vai começar a declinar em 2036, a Indiana só em 2058. Então, a Índia tem, a Índia como mercado é uma situação inteiramente diferente da China, que já está no final do seu bônus demográfico e que vai ter uma população declinante, e aliás declinante muito rápida, porque vai ter toda essa geração que só teve um filho. Então, não se pode subestimar o quanto a Índia vai ser um mercado absolutamente extraordinário para nós, para outros países também, mas eu acho que nós temos tudo para sermos o interlocutor privilegiado nessa área que eu digo que tem que ser estruturada. Eu queria comentar alguns aspectos também que eu acredito que nós podemos desenvolver entre os dois países, que seja, por exemplo, a questão de que nossos dois países têm uma imensa soft power, muito pouco conhecida em ambos os países. Ou seja, eu acho que até o Brasil ainda conhece mais algumas coisas da Índia do que nós do Brasil. Então, nós temos trabalhado muito nesse sentido, porque na medida em que se desenvolve uma imagem do Brasil na Índia associada a várias coisas positivas, nós teríamos um mercado muito importante para produtos que nós já temos, seja a parte de esportes, seja a parte de audiovisual, marcas brasileiras, produtos de luxo, turismo, tudo isso daí depende muito do soft power e o Brasil tem a base de um soft power extraordinário e a Índia também. Nós temos também, obviamente, oportunidades na parte de energia e na parte da sustentabilidade, porque, como eu mencionei, nós trabalhamos muito juntos com a Índia na área de desenvolvimento sustentável e nós podemos, juntos, assegurar soluções que sejam mais baratas, soluções mais inteligentes, soluções mais adequadas com o grau de desenvolvimento dos nossos dois países. E aí Obrigado.